olá amigos sejam todos bem-vindos aqui ao canal o segredo das abelhas ora bem amigos esta colmeia que está aqui ela deve ter o fundo roto porque eu tirei a daqui hoje para ali e vi que o fundo deve estar roto portanto a comissão colmeia já dá uns dois anos ou mais ela deve estar rota no fundo portanto eu vou ter que passar isto tudo para aqui e já é quase anoitecer vamos ver ok vamos fazer então a passagem para esta colmeia que está aqui que está boa vamos começar aqui então esta alça vai se retirar já por aqui vamos fazer então o seguinte vamos retirar isto na mesma posição ok agora está a gente tem muita abelha e aqui espetacular vamos colocar aqui o que é vamos ao outro porque o fundo está uma miséria tem o chame que está espetacular vamos já colocar lá aqui ok vamos ao outro e aí é espetacular é muita criação e aqui estas colmeias velhas de vez em quando têm que ser substituídas e a abelha entrava água aqui dentro tinha que ser feito isto este nem tinha nem tinha a parte de baixo mas pronto fica assim que ela está tem muita criação ali vamos andar agora a mexer ok mais outra aí mais outra aí forte é 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 não vai está agarrado a coar E aí, abaculado, olha aí, cheio de melo, melo para criação, fazendo aqui uma boa cria. Ó, o gajo tinha aqui um bom armazenamento de melo, espera aí, um bom armazenamento de melo, estas gajas tinha. Olha, este coisa é só, tem que buscar ali um quadro, porque ele é só de nove. Olha, cria aqui já. António, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dois, estava ali roto. Bem, vou buscar aqui um quadro, para trocar aí. Agora cá está, tenho aqui um quadrozinho. Já está puxado e tudo, vamos colocá-lo aqui. Pronto. Isto aqui devia-se raspar. Ah, mas é, é as alças. É aquela alça. Bem, eu devo estar aqui. Tenho que rapar isto tudo. Rapar isto tudo, porque a alça está aí em cima. Isto não pode estar aqui. Olha aí. Olha lá, é. Ok, mais este pedinho aqui. Está muito bom este chame, não é? Pronto, ok? Isto já está. Está fixe. Agora, vamos então a esta colmeia. Como está a ver, o fundo. Olha como está ali o fundo. O fundo dela, a roto. Isto são ratos. Ora bem, vamos colocar isto aqui assim, de maneira, que nós não matamos assim muitas abelhas. Vamos colocar aqui, e vamos bater. Ok, agora vamos fazer a mesma coisa. Pronto. Está a ver ali? Coisa rota. Aí. Estava toda rota ali. Elas estavam a entrar ali para dentro. Ok, agora vamos colocá-la lá em cima. Tirar isto. Ah, para daí. Pronto, está porreiro. Agora vamos fazer isto assim. E se a gente não mata aqui, deixa eu ver. Ok. Ei. Tanto, ficam aí com uma casinha nova. Que é uma beleza. Pronto. Agora aquelas sacodes ali à frente. Vou sacudir estas ali à frente. Vamos abraçar aqui tudo de ali para cima. Olha, para mim é morro. Pronto. e já estava a ganhar mel e como tirar é esta parte e aí eu vou cortar isto aqui isto aqui não interessa pronto já está aqui já tem muito mel aqui ó e lá também já estava agora esta colmeia estava rota ali está lá aqui rota por baixo, apenas os ratos andavam-me a comer os ratos andavam a ir de volta dela não dizia um que matavam isto tudo ok? pronto agora vamos colocar lá aqui onde ele tem que vir ela estava aqui, temos que ir passar para aqui ok não está feito amigos vou tirar aquela dali bom pronto amigos está mudado como vocês viram os três macros que ela tinha lá na da por dentro entrava água e entrava um rato portanto podiam dar cabo do enxame assim já está mais protegido tanto convém convém nós vermos sempre no fim da época tanto agora está a começar a florada é convém e na tarde temos casas asiáticas não é já temos no fim de janeiro é ai fundadoras já estão aliás eu estou a agarrar todas as fundadoras agora com os garrafões agora é que é colocar esses garrafões portanto com 3 litros de água 1 kg de açúcar e fermento vamos agarrá-las essas fundadoras se vocês nos agarrarem agora daqui a 2 3 meses vocês têm hininhos com força aqui de volta do pialho mas o que me tem safado é as arpas as arpas e o cabelo de troia é só o que eu faço é isso cabelo de troia e arpas se você tiver as arpas armadas se garante-lhe você vai ter mais enxame agora se você não puser nada isto meu amigo se não puser nada no outro ano um está fraco outro está perquito outra coisa e quando vai haver não está lá nada bem já está feita aqui esta transferência da colmeia porque era uma colmeia já velha que já estava rota por baixo os ratos já estavam a entrar lá dentro e foi assim foi bom que é uma colmeia que já tem uma alça e já está com mel aqui ok pronto amigos está feito então até lá não se esqueça de clicar aqui embaixo no sininho e subscrever o canal aqui em cima o segredo das abelhas ok meus amigos até lá tchau